Distraindo a tua morte Distraindo a tua morte Eu tava assim Filho em terror Pra que o trabucou? Mata difuntou Não é legal Eu só chorei Porque era um pobre que estava ali Eu só chorei Eu só chorei Porque era um pobre que estava ali São quatro corpos deitar Todos eles ensanguentados Mas o que é que eu posso fazer? Eles são desempregados São quatro corpos deitar Todos eles ensanguentados Mas o que é que eu posso fazer? Eles são desempregados Distraída pra morte Eu tava assim Distraída pra morte Todos eles ensanguentos Eu tava assim Um voitão É bom E o É bom Porque Kardec Jesus